Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Foram três jogadores do Grêmio nas últimas semanas. Na verdade, nessa matéria do Grêmio nas últimas semanas a respeito da Cachumba. E o clube, já são seis os locais com surtos de Cachumba em Porto Alegre, registrando mais de duas pessoas infectadas pelo vírus neste ano. Hoje, essa é uma doença de adultos que pode ser prevenida com a vacinação, disponível nos postos de saúde gratuitamente. Os sintomas da Cachumba são bem característicos. A Cachumba é uma doença de origem viral, uma doença bastante benigna, comum, muito comum, mais comum na infância, mas pode acometer pessoas de qualquer idade e que se manifesta normalmente por febre, aumento das glândulas chamadas parótidas, que são essas glândulas salivares que nós temos aqui na base do pescoço, atrás da orelha, e também as glândulas que ficam na região submandibular e sublingual. Por isso é comum a pessoa notar que fica inchado essa região, dolorido, pode ficar dolido da boca para mastigar, para engolir. É muito comum ter calafrios durante a manifestação da doença, dores no corpo, como outra virose. Simples, mas totalmente evitável com a vacinação. O Eduardo já tem quase três anos e segura a mãozinha do irmão Miguel de seis meses para dar coragem na hora da vacina. O Eduardo já está protegido contra a cachumba e junto contra a rubeula, o sarampo e a catapora, porque fez as doses da tríplice e da tetraviral, com um ano e depois com um ano e três meses. Logo vai ser a vez do Miguel, já que a mãe cuida muito bem das vacinas dos meninos. Ah, tem que estar sempre em dias. Sempre, sempre nos dias da vacina eu tenho que trazer, quando não está sempre gripadinho ou com alguma coisinha, sempre trago. No Brasil, o combate à cachumba entrou no calendário vacinal a partir de 2002. Assim, essa doença que era essencialmente infantil, hoje acontece mais com adultos, com aquelas pessoas que não foram vacinadas quando eram crianças. Foi o que aconteceu com os três jogadores do Grêmio. Luan Henrique Almeida e agora Ramiro pegaram cachumba. O departamento médico do time não descarta mais casos e estuda o momento de vacinar o grupo. Estamos discutindo em qual momento nós vamos fazer a vacina no grupo. Mas já sabemos que não será agora, antes desta viagem para o Equador. Poderá haver um ou outro caso? Ainda sim, infelizmente poderá. Alguns deles podem estar com o vírus e ainda não ter se manifestado de forma clínica e que isso venha ocorrendo nos próximos dias e o Grêmio perca mais um ou dois ou três jogadores, sabe-se lá. Este é o sexto surto da doença, ou seja, mais de dois casos no mesmo local este ano só em Porto Alegre. Na verdade, a notificação da cachumba não é obrigatória, mas em 2016 já são 61 casos no Estado, 19% dos 314 registrados em todo o ano de 2015. E esta é uma vacina obrigatória para os pequenos, mas disponível para todo adulto. A vacina é disponibilizada gratuitamente na rede pública desde 2003. Isso significa que crianças com 13 até 13 anos, em princípio todas fizeram. Por outro lado, adultos não fizeram ou participaram de algumas campanhas, como teve a de 2008, que foi a campanha da Rubéola, mas naquela campanha nem sempre foi utilizada a vacina tripse viral, às vezes foi utilizada a vacina dupla viral, que é só sarampo e rubéola. Então, se as pessoas não tiverem comprovação de que fizeram essa vacina, elas devem fazer a vacina para se proteger para as três doenças. A terceira morte por gripe A no Rio Grande do Sul foi confirmada. Trata-se de um homem de 64 anos que faleceu no fim de março, no município de Flores da Cunha. Diabético e com problemas de coração, ele estava em grupo de risco. O Estado pede começar o processo de imunização no dia 25 deste mês. As clínicas particulares oferecem a vacina, mas a procura é maior do que a oferta. Muitos destes estabelecimentos ficaram sem o produto, na região metropolitana da capital. O Rio Grande do Sul reduz mortalidade infantil. Os números foram divulgados agora pela manhã em solenidade no Palácio Piratini. A Secretaria da Saúde comemora o coeficiente de mortalidade infantil que ficou em 10,1 para cada mil crianças nascidas vivas. O índice ficou acima do desejado de 9,9, mas o secretário ressaltou que o Estado está bem próximo disso. Alguns municípios, inclusive, atingiram esse índice, que foram os municípios de Gravataí, Santa Cruz do Sul e Cango Sul. Esses municípios hoje estão recebendo o certificado de mérito da Secretaria de Estado da Saúde. Marta Crote, para o Canal Aberto. Manhã parcialmente nublada em Porto Alegre, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Temperatura de 34 graus. Em Novo Hamburgo, nebulosidade variável, com pequena chance de precipitação ao longo do dia. Faz 36 graus. Em Tramandaí, também há risco de chover, e os termômetros registram 31 graus. E mais de meio milhão de contribuintes já entregaram a Declaração do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul. Em todo o país, já passa de 7,4 milhões o número de documentos encaminhados à Receita Federal. O prazo para acertar as contas com o Leão termina em 29 de abril. E aqui no Estado, são aguardadas 2 milhões de declarações este ano. Ficou mais fácil preencher os dados para a declaração. Ela pode ser feita pelo computador por meio de programas disponíveis no site da Receita Federal. Mas sempre há uma grande parte da população que deixa para os últimos dias. Ainda não. Tem que fazer ainda. Fazer hoje, entregar hoje. Pretendo fazer, né? Mas o Leão não perdoa, né? Foram entregues 512 mil declarações, um pouco mais de 25% da expectativa de recepção. O que é normal em relação aos anteriores, embora seja indesejável, porque passou metade do tempo e faltam 3 quartos dos contribuintes. 75% dos gaúchos ainda precisam entregar a declaração de imposto de renda até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa de 1% do valor devido, que tem valor mínimo de R$ 165,74. Por isso, é importante entregar logo e não deixar para os últimos dias, quando o sistema da Receita pode enfrentar congestionamento. Os 7 lotes de restituição vão ser liberados no dia 15 de cada mês, a partir de junho. Em tempos de dinheiro curto, juros altos, é preciso ter cuidado na contratação de empréstimos. Buscar alternativas de crédito para sanar dívidas até pode ser interessante, mas é preciso planejamento para evitar o famoso efeito bola de neve nas contas. Contas, compras, imprevistos. Quando o dinheiro no bolso não é suficiente para todos os gastos, a saída parece ser uma só, o empréstimo. O empréstimo acho que é corriqueiro, ainda mais o Estado recebendo parcelado. Todo mundo está se recorrendo, pelo menos de alguma forma, tendo que pegar empréstimo ou então os juros rotativos do cartão de crédito. Nesse período de crise, é interessante recorrer a um empréstimo, normalmente para fazer pagamento, fazer frente a outras dívidas com juros mais altos. O empréstimo direto na conta e o consignado são as melhores opções para quem não tem disciplina financeira e quer fugir do endividamento. As parcelas são debitadas automaticamente da conta ou do contra-cheque e as taxas são mais baixas. Já com o cartão de crédito e o cheque especial, é preciso cuidado redobrado devido aos juros altos. Uma pesquisa do SPC divulgada em março aponta que 6 em cada 10 brasileiros não tem clareza sobre suas dívidas. Nesses casos, pedir um empréstimo pode ser perigoso. Antes de recorrer ao crédito, a recomendação é fazer um bom planejamento. Os empréstimos mais fáceis eles acabam sendo, tem que ter bastante cuidado com eles para ver se a taxa de juros daquela modalidade ela está em linha com o mercado. E sempre olhando, procurando olhar não apenas a taxa nominal de juros, mas a taxa efetiva que é depois de todas as despesas é a taxa que realmente ela vai acabar pagando no financiamento. Fernando nem gosta de lembrar da época em que buscou o empréstimo para colocar as contas em ordem. Teve noites que eu nem conseguia dormir praticamente pensando como que eu ia pagar aqueles empréstimos que eu tinha feito. Foi muito difícil. Hoje em dia você cuida mais dos gastos, por exemplo? Graças a Deus eu tenho uma organização muito grande agora financeiramente, cuido mais dos valores, me preocupo mais com o que eu vou gastar, para que eu vou gastar, por que eu vou gastar. A 44ª edição do Prêmio Exportação do Rio Grande do Sul foi lançada em solenidade ontem. Promovido por 19 instituições que representam o comércio exterior brasileiro, o prêmio homenageia empresas que se destacam no mercado. O almoço em Porto Alegre reuniu as principais lideranças empresariais do Estado. O evento contou com a presença do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Em Caxias do Sul o sol vai predominar na maior parte do período, mas ainda assim existe possibilidade de chover, faz 30 graus. Nebulosidade variável com pequena chance de precipitação também em Passo Fundo, máxima de 31 graus. Em Ijuí, o aumento de nuvens pode ocasionar chuva no decorrer do período, temperatura de 33 graus. E já daqui a pouco, depressão, quais os fatores para o desenvolvimento dessa doença no ambiente de trabalho. Em instantes, milhares de fiéis se reúnem para homenagear Padroeira dos Trabalhadores. Período de nublado com chuva a qualquer hora em Uruguaiana, onde a máxima chega aos 30 graus. Temperaturas elevadas em São Borja em torno dos 35 graus e possibilidade de chover à tarde e à noite. Em Alegrete, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuva rápida contra ovoadas. Quatro pessoas foram presas hoje durante a sexta etapa da operação contra desmanches ilegais no Estado. Os policiais vistoriaram estabelecimentos suspeitos na zona norte de Porto Alegre e em Viamão, município onde foram encontradas peças de veículos roubados. Todo o material sem procedência foi apreendido e encaminhado para a reciclagem. Desde o início da operação em fevereiro deste ano, 13 desmanches ilegais já foram fechados no Rio Grande do Sul. E uma operação coordenada pelo Ministério Público Gaúcho prendeu 15 pessoas ligadas a uma empresa de segurança privada em Pelotas e Capão do Leão. Conforme a denúncia, a Nassi Portaria e Segurança, que oferece serviços de ronda e guarda de residências, atuava como milícia armada. As investigações da operação Braço Forte apontam que a empresa sequestrava, agredia e torturava suspeitos de praticar crimes contra as propriedades que ela atendia. O grupo também teria arrombado residências e estabelecimentos comerciais que não utilizavam o serviço para forçar novas contratações. A empresa pertence a um tenente da reserva da Brigada que foi detido. Entre os presos envolvidos no caso está também um comandante da Polícia Militar de Pelotas, o tenente-coronel André Luiz Pitã. Ele foi afastado do cargo. Bom, agora nosso assunto é sobre trabalho e também questão de saúde no trabalho. Uma doença silenciosa, a depressão, é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Um problema que afeta quase 8% da população brasileira adulta, mas que pode ser combatido com a ajuda da família, amigos e dos empregadores. A reportagem é da TV Fevale. Em 2015, cerca de 11 milhões de brasileiros foram diagnosticados com depressão, segundo dados do IBGE. E no país todo, foi o Rio Grande do Sul o estado que mais registrou casos da doença. Aqui, 13,2% da população com mais de 18 anos foi diagnosticada com depressão. Doença essa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ocupa o segundo lugar dentre as doenças que mais causam afastamento no trabalho. E a projeção é de que até 2020 ela esteja no topo da lista. É uma doença e é uma doença silenciosa, sem sombra de dúvida. E principalmente porque não se tem como ter uma previsibilidade da ocorrência dela. Embora a depressão afaste muitas pessoas do trabalho, na maioria das vezes não é dentro dele que a doença se desenvolve. Conforme o psicólogo Telmo, a coisa é muito mais complexa. De fato, a rotina profissional é um fator agravante da depressão. Mas com a correria do dia a dia, as pessoas têm cada vez menos tempo para si mesmas. E é assim, fora do trabalho, que elas vão adquirindo transtornos psicológicos. O local do trabalho é um desencadeante, sem sobra de dúvida. E principalmente pela falta de expectativa de melhoria, de crescimento, de promoção. Isso tudo vai acarretando no funcionário uma série de situações desconfortáveis que poderão terminar com o episódio de uma depressão. Quem vê este senhor lendo tranquilamente um livro, nem imagina as dificuldades que ele enfrentou há dois anos atrás. Seu Mário passou por um momento depressivo que acabou desencadeando um lapso de memória. Foi de ter muita coisa na cabeça, muita preocupação, eu não dividia com as pessoas o que eu sentia. Houve uma perda muito ruim para mim, que foi a perda da minha mãe. Então, eu comecei a me fechar para as pessoas dentro de casa, com a minha esposa, e aquilo eu comecei a me fechar. E eu, sei lá, meu cérebro começou a acumular muita coisa. Eu pensei, como é que eu vou resolver uma coisa? Como é que eu vou resolver outra? Mas nunca dividia com outras pessoas o que eu sentia, os problemas que estavam me passando na minha cabeça. O transtorno depressivo do seu Mário foi desenvolvido fora do trabalho, mas foi dentro do ambiente profissional que ele percebeu que precisava de ajuda. Foi aí que eles começaram a ver. Daí depois eu cheguei até a frente da médica do trabalho, aí ela logo viu, olha, ele está em surto, realmente, está um desvio mental aí, realmente. Mas na verdade eu fazia as coisas assim, fora de mim. O apoio que seu Mário ganhou dentro da empresa na qual ele trabalha fez toda a diferença para que ele pudesse dar a volta por cima. Eu sentia que era um grupo grande, tudo fechado, em prol de ver o Mário voltar ao normal. E aquilo tudo foi me ajudando, sabe? E eu vim voltando e aí vim com força total, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo também. Mesmo com uma rotina de trabalho intensa, as pessoas devem prestar atenção à saúde, já que fatores simples podem fazer toda a diferença. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Uma das, hoje, práticas é assim, que a pessoa tenha, por exemplo, bons hábitos de vida, fora da empresa também. E que a empresa, na medida do possível, proporcione ginástica laboral, isso é muito saudável, capacitações constantes, integrações, esses movimentos de integração entre vários setores, para que o funcionário também se sinta valorizado, além de respeitado profissionalmente. E num período de crise e desemprego, muita gente apela para a fé. Mais de 2.500 pessoas participaram ontem da bênção de Nossa Senhora do Trabalho no centro de Porto Alegre. Neste mês, a Capital celebra mais uma edição da festa em homenagem à Padroeira dos Trabalhadores. Não faltaram carteiras de trabalho e demonstrações de fé. Na bênção coletiva, devotos de todos os cantos transformaram a Esquina Democrática num altar para a Santa do Trabalho. Tem que ter fé. Tem que ter fé na Nossa Senhora do Trabalho. Eu sempre peço para ela e consigo. Agora eu sou desempregado, mas eu consigo emprego. Mas os devotos não vieram somente em busca de emprego. Entre os que têm fé, o pedido por um empurrãozinho na carreira também chegou aos ouvidos da santinha. Pedir para, assim, onde eu trabalho para ser fiscal de caixa. ganhar uma promoção, né? Para o vigário que conduziu a bênção, mais do que nunca, as pessoas precisam se apegar à fé para vencer esse momento de crise no país. A gente apresenta a devoção à Nossa Senhora do Trabalho como um recurso de fé e de espiritualidade que nós acreditamos realmente que pode vir em auxílio de pessoas que, nesse momento, passam por essas dificuldades. Uma nova bênção com a presença da imagem está marcada para o dia 13 deste mês no mercado público. Nebulosidade variável com pequena chance de chuva pela tarde em Santa Cruz do Sul faz 34 graus. Em Santa Maria o sol apareceu pela manhã à tarde chove contra o voada máxima de 32 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul onde os termômetros registram 34 graus. Veja a seguir os bastidores da montagem do espetáculo internacional de patinação no gelo que estreia este mês na capital. E também no norte do estado a iniciativa do principal hospital de Passo Fundo minimiza perdas na educação de crianças internadas. em Cachoeira do Sul em Cachoeira do Sul em Cachoeira do Sul E aproveitando a boa dica da agenda cultural continuamos falando de cinema e o filme em destaque essa semana é o Para Minha Amada Morta que após ser premiado nos festivais de Montreal e Brasília teve grande repercussão na imprensa. É um suspense né Fernanda dirigido por um baiano Ali Muritiba que estreia agora aqui em Porto Alegre e fala um pouco mais sobre esse longa. Boa tarde Clarissa boa tarde aos telespectadores pois é o Ali ele é radicado em Curitiba né nasceu na Bahia e teve curtas que fizeram muito sucesso e agora a estreia dele está sendo muito comentada para Minha Amada Morta que mostra a força do nosso cinema porque mostrando aí um gênero diferente do que geralmente a gente vê aí chegar mais forte né nas distribuidoras que é o suspense né não tanto a comédia que a gente vê muitas vezes e esse filme vai acompanhar a história de um homem que perde a esposa e remexendo nas coisas dela ele vai descobrir que ela tinha um caso e vai resolver investigar quem era esse amante da esposa e vai estabelecer uma relação aí com a filha desse do amante da esposa já morta e também com a filha desse amante com a esposa dele então isso vai gerar uma tensão o público fica ali segurando realmente para saber o que vai acontecer é um filme que ele consegue manter bem o suspense e tem um que é de um drama ali também né porque a situação para o marido é bem complexa então para a minha amada morta está nos cinemas aí todo mundo pode conferir e vale muito a pena então prestigiar mais uma nuance aí do nosso cinema mostrando sua força parece ser um filme tenso mas bastante interessante né sim vale muito a pena assistir recomendo obrigada obrigada então pelas dicas e você já pensou sol com muitas nuvens durante o dia em Bagé com possibilidade de chuva a qualquer hora faz 28 graus em Pelotas o tempo também fica parcialmente nublado com chance de chuva contra o voada máxima de 29 graus mesma condição na cidade de Rio Grande e temperatura de 32 graus você já pensou no trabalho que dá montar um espetáculo sobre o gelo em um país tropical pois nossa equipe foi conferir o processo no gigantinho e descobriu como as técnicas usadas facilitam a vida dos profissionais envolvidos a primeira etapa é a colocação das placas de alumínio por elas passam serpentinas por onde circula uma mistura refrigerada de água e glicol assim que as placas são ligadas na energia elétrica a temperatura cai a 11 graus negativos essas placas vão ser borrifadas com água e começa o processo de formação da camada de gelo água com pressão é borrifada várias vezes engrossando as camadas até chegar a espessura desejada para patinação que fica entre 4 e 5 centímetros o processo todo leva cerca de 48 horas a pista para apresentação no gelo pode ser montada em qualquer país do mundo independente do clima o que garante o mesmo espetáculo é a mesma coreografia é o mesmo show que apresentamos em qualquer parte do mundo e já estivemos no tour de latino-américa já apresentamos este show em peru e em panama e agora começamos o tour em brasil e daqui vamos para argentina e daqui vamos a chile onde cerramos o tour de latino-américa este ano o processo de montagem da pista envolve 425 pessoas elas são responsáveis pela instalação manutenção e também a posterior desmontagem do equipamento incluindo os painéis a pista de gelo peça aproximadamente 68 toneladas as apresentações do espetáculo de patinação no gelo no gigantinho tem sessões de 14 a 21 de abril agora vamos falar de educação e solidariedade a internação hospitalar é sempre um momento difícil tanto para o paciente quanto para a família e quando o diagnóstico é de uma doença grave numa criança as preocupações se multiplicam meses ou mais de ano longe da escola e dos amigos no norte do estado uma ação dentro do principal hospital o hospital de passo fundo tenta minimizar as perdas na educação das crianças que são privadas do convívio em sala de aula um projeto que deu certo trouxe alegria distração e conhecimento para os pequenos pacientes enquanto muitos de nós reagem com violência contra o meio ambiente outros escolhem amar proteger colorir é nesse desenho que a Thais expressa a admiração que ela tem pela natureza para poder colocar no papel essa paisagem ela contou com algumas novidades com esses lápis de aquarela eu nunca tinha visto só na TV mas agora que eu estou pintando com eles é muito legal enquanto muitos de nós lutam para vencer a rotina de trabalho e estudos outros a contar por essa menina de oito anos encaram diariamente um tratamento delicado contra o câncer há coisas na vida que só dão andamento quando deixamos de querer entendê-las a todo momento para além do câncer infantil a Thais me contou fortalecida o que tem deixado ela tão positiva para enfrentar o dia a dia de internações no hospital enquanto eu estou fazendo o tratamento eu estou ganhando aula aqui no hospital de uma outra professora daí ela me ensina o que meus amigos estão fazendo também na escola e em vez de eu estar indo na escola eu estou aqui aprendendo a Thais não foi a única a ficar animada com as aulas no espaço hospitalar Carol me conta como que você se sentiu quando você soube que você ia ter aula aqui eu fiquei muito feliz no início de fevereiro os pais dessa pequena de sete anos receberam o diagnóstico da filha tumor cerebral a família de Frederico Westphalen e está frequentando o espaço para tratar o câncer da Caroline a cidade deles fica a 180 quilômetros de passo fundo como a menina está no segundo ano do fundamental a professora Silvia é quem vem pensando o atendimento escolar no primeiro momento a gente tem que conversar com as crianças fazer uma entrevista com eles com a família depois a gente entra em contato com a escola de origem das crianças lá o professor o coordenador da escola passa os conteúdos que os colegas estão trabalhando porque eles têm muita vontade de trabalhar que os coleguinhas estão trabalhando na escola o conteúdo é o mesmo mas a gente faz as adaptações necessárias porque a gente tem que respeitar também que eles estão ou não estão no ambiente da escola a gente se emocionou de ver ela assim triste por dar aula e quando a própria dão notícia que ela ia até aula nossa ela se renovou parece que ela ficou assim nem mais doente não estava na possibilidade de estar trazendo a sala de aula um pouquinho para dentro do hospital trazer a criança também um pouquinho para o mundinho dela não tirar totalmente em função da doença em função do tratamento o dia a dia dela a rotina dela o programa escola de vida como ficou conhecido conta com professores do município de passo fundo para lecionar no espaço lúdico do hospital São Vicente de Paulo tudo para criar um trabalho integrado onde a família também participa muitas alunas não tem oportunidade de ver como é a pedagogia hospitalar e sim como é em sala de aula como que as crianças estão respondendo muito bem elas estão muito felizes contentes do trabalho felizes por fazer por ter aula aqui no hospital para eles isso é uma novidade segundo pesquisas do Inca no Brasil entre 2016 e 2017 vão ocorrer por ano cerca de 12,6 mil novos casos da doença em crianças e adolescentes em 15 anos de existência milhares já foram atendidos no espaço lúdico no momento são 57 em tratamento oncológico e que estão tendo aulas bacana esse gesto de levar um pouquinho da sala de aula aos leitos hospitalares justamente para superar os problemas de saúde é importantíssimo verdade e outras notícias às 7 da noite com segunda edição em seguida vem aí plano de jogo e encerramos um pouco da arte do músico e compositor Toninho Horta que se apresenta hoje às 9 da noite no bar Sars and Peppers na capital boa tarde para você boa tarde 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 boa tarde